Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem, com muita saúde, com muita paz. Sejam todos bem-vindos aqui ao meu canal Adriarte Sem Crochê. Hoje eu vim trazer o passo a passo dessa linda bolsa em crochê. Olha que graça, que linda essa bolsa. Ela é bem rápida e fácil de fazer. Eu confeccionei ela no barbante número 6 com sobra de barbante, ó. Foi sobra que eu coloquei cinza, o amarelo bebê, o laranja e o vermelho. E coloquei aqui esse acessório aqui, ó, letra do meu nome, pra dar um charme aqui. Achei que ficou maravilhoso, linda. Você pode estar fazendo pra vender, pra presentear. Tá chegando o Natal aí, tá chegando o verão. É uma ótima opção pra usar pra ir pra praia, pra ir ao mercado. Aí vai do gosto de vocês, tá? Espero que vocês gostem, tá? Vamos lá, passo a passo. Vou iniciar com 56 correntinhas. Vou contar aqui uma, duas, três. Na quarta correntinha aqui, eu vou fazer um ponto alto. Novamente, eu vou fazer outro ponto alto. ficando assim. Agora, eu vou seguir fazendo um ponto alto pra cada correntinha até chegar, até chegar aqui no final, tá? Vou concluir aqui os meus. Daqui a pouco, eu volto. Ó, cheguei aqui, ó, no final. Agora, nessa última correntinha aqui, vamos fazer cinco pontos altos. Um, dois, três, quatro, cinco. Cinco. Cinco pontos altos. Agora, a gente vai seguir fazendo um ponto alto pra cada ponto de base. A gente já vai prendendo aqui esse fio. Fazendo um ponto alto pra cada ponto de base. Deixa eu dar um ajustadozinho aqui. E assim, a gente vai seguir até o final aqui, tá? Ó, cheguei aqui no final. Aqui, já temos aqui um, dois, três pontos altos. Agora, vamos fazer mais dois pontos altos. No mesmo espaço. Um, dois. E conta aqui, uma, duas, três. Na terceira correntinha, a gente prende com ponto baixíssimo. Ficando assim. Agora, eu vou subir três correntinhas. Uma, duas, três correntinhas, que equivale a um ponto alto. E agora, eu vou seguir fazendo um ponto alto pra cada ponto de base por duas carreiras. Vou fazer essa carreira e mais outra. São duas no total. Fazendo um ponto alto pra cada ponto de base. Por toda a volta, por duas vezes. Vou concluir aqui as minhas duas voltas. Daqui a pouco, eu volto com vocês. Voltando aqui com vocês. Eu já dei as minhas duas voltas. Só em pontos altos. Chegando aqui, eu finalizei com ponto baixíssimo. Agora, eu vou subir três correntinhas, que equivale a um ponto alto. Um. Dois. Três correntinhas. Venho aqui e faço mais dois pontos altos. Um. Dois. Faço uma correntinha. Pulo um ponto de base. No próximo, faço um ponto alto. Faço uma correntinha. Pulo um ponto de base. Venho no próximo, faço um ponto alto. Faço uma correntinha. Pulo um ponto alto de base. Venho no próximo, faço um ponto alto. Faço uma correntinha. Pulo um ponto de base. Venho no próximo, faço um ponto alto. Faço uma correntinha. Pulo um ponto de base. No próximo, faço um ponto alto. Fizemos assim, ó. Cinco quadradinhos. Um, dois, três, quatro, cinco. Agora, vamos fazer uma sequência de cinco pontos altos. Esse aqui já equivale a um ponto alto. Um. Dois. Três. Três. Quatro. Cinco. Faço uma correntinha, pulo um ponto de base, no próximo faço um ponto alto. Agora, vamos seguir a mesma sequência aqui, fazendo cinco quadradinhos separados por uma correntinha. Pulo um de base, faço um ponto alto, faço uma correntinha, pulo um ponto alto de base, e no próximo faço um ponto alto. E assim, vamos fazer cinco quadradinhos. Pulo um de base, e no próximo faço um ponto alto. Ficando assim. Agora, a gente segue a sequência, fazendo cinco pontos altos. Esse aqui já equivale a um ponto alto. Já temos dois, três, quatro, cinco. Faço uma correntinha, pulo um ponto de base, no próximo faço um ponto alto. Faço uma correntinha, pulo um ponto de base, no próximo faço um ponto alto. Faço uma correntinha, pulo um ponto de base, no próximo faço um ponto alto. Faço um ponto alto, uma correntinha, pulo um ponto de base, no próximo faço um ponto alto. Já fizemos quatro, vamos fazer mais um. E faço agora a sequência de cinco pontos altos. Esse ponto alto aqui já equivale a um ponto alto. Ficando assim. E essa sequência, vamos fazer por toda a volta, tá? Até chegar aqui o início, tá? Vou concluir aqui os meus, daqui a pouco eu volto com vocês. Voltando aqui com vocês, eu já dei toda a volta, ó. Chegando aqui no final, ó. Deu certinho aqui, ó. Fizemos três pontos altos no início. E agora, ó. Fizemos um aqui e o último aqui pra finalizar, totalizando cinco pontos altos. Agora, eu venho aqui e fecho com ponto baixíssimo. Agora, vamos fazer a mesma sequência, vamos subir três correntinhas. Agora, vamos fazer um ponto alto pra cada ponto de base. Chegando aqui, vamos fazer a mesma sequência. Fazer uma correntinha, venho aqui e faço um ponto alto pra cada ponto de base. Uma correntinha, venho aqui e faço um ponto alto. Vamos fazer novamente os cinco quadradinhos. Separado por uma correntinha. E segue fazendo um ponto alto pra cada ponto de base, totalizando assim cinco pontos altos. E vai ser sempre a mesma sequência, tá? Vamos fazer por toda a volta. Daqui a pouco eu volto com vocês. Voltando aqui com vocês, ó. Já dei toda a volta. Chegando aqui, ó. No finalzinho aqui. Ó, fiz os cinco quadradinhos. Agora, eu vou fazer aqui um ponto alto e vou finalizar com ponto baixíssimo. Formando assim os cinco pontos altos. Agora, subo novamente três correntinhas, que equivale a um ponto alto. E vou seguir fazendo um ponto alto pra cada ponto de base. Faço uma correntinha. Venho aqui e faço um ponto alto pra cada ponto de base. E vamos fazer a mesma sequência que fizemos nas outras duas voltas. Vão ser, no total, cinco voltas. Já estamos na terceira. Vamos fazer mais duas. Sempre a mesma sequência, tá? Vou concluir aqui as minhas cinco voltas, tá? Daqui a pouco eu volto com vocês. Voltando aqui com vocês, ó. Já finalizei as minhas cinco voltas, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco voltas. Finalizei aqui, ó, com ponto baixíssimo. Agora, vamos iniciar a nossa próxima volta. Vou subir três correntinhas, que equivale a um ponto alto. Agora, pessoal, vou fazer só pontos altos, tá? Por toda a volta. Chegando aqui, ó, no espacinho aqui, eu vou fazer um ponto alto. Aqui, um ponto alto. Aqui, um ponto alto. E assim, a gente vai fazer por toda a volta. Pra cada espacinho aqui, um ponto alto. E um ponto alto aqui em cima do outro ponto alto. E essa vai ser a sequência, tá? Vamos fazer por toda a volta, só pontos altos. Chegando aqui, a gente vai fazer um ponto alto pra cada ponto de base. E aqui, a gente segue novamente, fazendo aqui, pra cada espacinho aqui, um ponto alto. Um ponto alto em cima do ponto alto. E assim, a gente vai fazer por toda a volta. Vou finalizar aqui os meus, tá? Daqui a pouco, eu volto com vocês. Voltando aqui com vocês, eu já dei toda a volta aqui. Finalizei aqui com ponto baixíssimo. Agora, eu vou estar cortando esse fio. E vou trocar de linha, tá? Vou colocar outra cor. Agora, eu vou estar trabalhando aqui com fio amarelo. Vou prender aqui, ó. Você pode prender em qualquer ponto alto aqui. Vou prender aqui no último. Ou você pode fazer também na mesma cor. Aí, vai dar preferência de vocês, tá? É como eu vou fazer pra praia. Então, eu quero bem colorido. Subi três correntinhas aqui, que equivale a um ponto alto. E eu vou seguir fazendo um ponto alto pra cada ponto de base. Já vou prender nesse fio aqui, ó. Um ponto alto pra cada ponto de base. Por toda a volta, tá? Esse fio aqui, ó. Vou arrematar por dentro. E assim, pessoal, eu vou fazer, tá? Por toda a volta. Não tem erro. Um ponto alto pra cada ponto de base. Vou finalizar aqui os meus, tá? Daqui a pouco, eu volto com vocês. Voltando aqui com vocês, ó. Eu já dei toda a volta. Só em pontos altos. Finalizei aqui com ponto baixíssimo. Agora, vamos começar a fazer novamente esse mesmo, esses mesmos motivos aqui, ó. De cinco voltas com cinco quadradinhos e cinco pontos altos. Vou subir aqui com três correntinhas, que equivale a um ponto alto. É, observando aqui, ó, que eu iniciei a volta na cor amarela. No último, tá? No último ponto alto dos cinco, dos cinco pontos altos, ó. Iniciei no último. Então, eu vou fazer um ponto alto, uma correntinha. Que equivale ao espaço, né? Aí, já vou iniciar fazendo os quadradinhos. Esses quadradinhos aqui, ó. Faço uma correntinha, pulo um ponto de base, no próximo faço um ponto alto. Faço uma correntinha, pulo um ponto de base, no próximo faço um ponto alto. Faço uma correntinha, pulo um ponto de base, no próximo faço um ponto alto. Faço uma correntinha, pulo um ponto de base, no próximo faço um ponto alto. Já fiz aqui os meus cinco quadradinhos, agora eu faço mais quatro pontos altos, totalizando assim cinco pontos altos, contando com esse. Dois, três, quatro, cinco. Ó, vê que deu certinho aqui, ó, na outra carreira aqui de baixo. E agora, vamos iniciar novamente uma correntinha por um ponto de base, no próximo faz um ponto alto, e vamos fazer novamente os cinco quadradinhos separados por uma correntinha. Já fiz quatro. E agora, eu faço... Caiu o barbante. Agora, eu faço mais quatro pontos altos, totalizando assim cinco pontos altos. Ó, ficando assim, ó, vê que deu certinho aqui, ó. E essa sequência, pessoal, vamos fazer por mais quatro voltas, vão ser no total cinco. Vamos fazer a mesma sequência que fizemos aqui, tá? Cinco voltas nessa mesma sequência. Eu vou finalizar aqui as minhas cinco voltas, aí daqui a pouco eu volto com vocês. Voltando aqui com vocês, ó, já dei as cinco voltas aqui, ó. Agora, eu vou iniciar novamente essa carreira aqui, ó. Sempre vai ser assim, tá? A mesma sequência. Vou iniciar agora a carreira de pontos altos por toda a volta. Subo três correntinhas, que equivale a um ponto alto. Aqui no espacinho, eu faço um ponto alto. E aqui, um ponto alto em cima de ponto alto. Aqui dentro, um ponto alto. Aqui, um ponto alto em cima de ponto alto. E assim, vamos fazer por toda a volta, tá? Pra cada quadradinho, a gente vai colocar um ponto alto dentro e pra cada ponto alto aqui, um ponto alto. Chegando aqui nos cinco pontos altos, a gente vai fazer um ponto alto pra cada ponto de base. E assim, a gente vai fazer por toda a volta. Encerrando essa volta, eu vou estar mudando novamente a cor, que aí eu já vou estar iniciando novamente essa parte aqui, tá? Sempre vai ser assim. Então, eu vou fazer quatro bloquinhos, ó. Já fiz um, dois. Vou fazer três, quatro blocos, que vai ser o tamanho da minha bolsa desejada, tá? Aí, quando eu concluir os meus quatro bloquinhos, aí eu vou voltar com a minha bolsa pronta, tá? E pra fazer a alça, aí você vai fazer do tamanho desejado. Eu vou fazer com quatro blocos, ó. Um, já fiz dois. Aí, eu vou iniciar o terceiro daqui, ó. Que é em outra cor. O quarto, novamente, nessa parte aqui, em outra cor, tá? Aí, eu vou concluir aqui as minhas, aí daqui a pouco eu volto com vocês. Voltando aqui com vocês, pessoal. Olha só, eu já concluí o tamanho desejado pra minha bolsa. Olha, eu fiz quatro bloquinhos, ó. Um, dois, três, quatro. Quatro bloquinhos. Agora, aqui, nessa última carreira... Pra finalizar aqui a parte da bolsa, eu vou tá fazendo pontos baixíssimo, ó. Por toda a volta. Por toda a volta da bolsa. Eu vou concluir aqui os meios, aí daqui a pouco eu volto com vocês. Voltando aqui com vocês, ó. Eu já dei toda a volta aqui em pontos baixíssimo, ó. Finalizei aqui. Agora, eu vou estar cortando esse barbante. Depois, eu vou arrematar esse fio aqui por dentro. Vou arrematar aqui por dentro, tá? Pra que fique bem feito o trabalho. Aqui, essa parte aqui da bolsa está pronta. Agora, vamos colocar a alça. A alça... Eu vou colocar aqui. E aqui, aliás, eu vou costurar aqui e aqui, tá? Esses dois lados. A alça é bem simples de fazer, tá? Vou explicar aqui, fazer uma demonstração pra vocês. Como que eu fiz a alça, tá? Eu fiz seis correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis correntinhas. Aí, vem aqui na segunda. Vou fazer um ponto baixo. Vou seguir fazendo um ponto baixo pra cada correntinha. Mas, antes de você fazer a alça, você deixa um pedaço de fio, tá? Pra você tá costurando. Um fio bem assim que você acha que vai dar pra você costurar, tá? Aí, você faz aqui uma correntinha. Aí, vira o trabalho. E segue fazendo um ponto baixo pra cada ponto de base. E assim... Deixa eu soltar aqui o barbante. E assim, eu vou fazendo a alça. Ela é bem simples, tá? Aqui, ó. Aí, faço uma correntinha, viro o trabalho. E sigo fazendo, novamente, um ponto baixo pra cada ponto de base. Totalizando, assim, cinco pontos baixos. E dessa forma, gente, vamos fazer aqui, ó. Eu já fiz as minhas duas alças. Ó, dessa forma, você vai fazer 70 centímetros, ó. Vê que eu deixei um pedaço aqui grande de fio pra tá costurando. E eu fiz aqui, ó, 70 centímetros. Fiz duas alças, tá? Aí, eu vou estar costurando aqui na parte da frente. Aqui nesses dois aqui, ó. Onde tem aqui esses cinco pontos altos, esse aqui. E atrás, a mesma coisa, tá? Aqui e aqui. Aí, eu vou costurar aqui as minhas alças. Aí, daqui a pouco, eu volto com vocês. Voltando aqui com vocês, ó. Eu já coloquei a alça aqui na minha bolsa. Dos dois lados, ó. Coloquei aqui na frente. E aqui atrás, ó. Agora, pessoal, pra dar um charme a mais na minha bolsinha. O que que eu vou fazer? Eu fiz uma letra. Aqui já tem o passo a passo no meu canal, ó. Fiz uma letrinha. Uma letra com... As iniciais do meu nome, né? A letra A. Aí, eu vou estar fazendo aqui, ó. Um acessóriozinho aqui pra... Pra combinar aqui com a... Com a minha bolsa. Aí, eu... Coloquei aqui essa cor. Laranja ou ouro. O que que eu fiz? Eu... Eu... É... Fiz pontos baixos por toda a volta. Aí, eu vou finalizar aqui. Aí, eu vou fazer uma trancinha. Trança. Ela é... Desculpa. Correntinhas. Fazer correntinha. Assim, no tamanho ideal pra que... Pra dar a volta aqui, ó. Ó. Pra fazer... Pra dar a volta e prender aqui novamente. Então, eu fiz uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze. Vamos ver se quinze... Eu tive essa ideia de colocar essa letra. Por isso que eu tô testando aqui com vocês, tá? Então, eu vou fazer... Aqui, mais cinco. Uma, duas, três, quatro, cinco. Acho que agora já deu. Vou fazer mais um pouco aqui. Agora, eu vou cortar esse fio aqui. Isso aqui é a linha Anne, tá? É a linha Anne. Aí, eu vou fazer um ponto baixo aqui, ó. Vai estar prendendo... A letra, ó. Fazer um ponto baixo aqui. Mas aí, vai dar preferência de vocês, tá? Eu quis colocar essa letra pra dar um charme a mais, ó. Agora, depois eu vou arrematar aqui por dentro esse fio, tá? Olha como é que fica. Se quiser fazer maior aqui... Aí, vai dar preferência, tá? Eu acho que fica até melhor maior. Então, eu vou fazer ele maior. Essa correntinha maior, tá? Aí, eu vou voltar com a minha letra. Eu vou colocar uma florzinha aqui. Eu vou voltar com ela pronta, tá? Voltando aqui com vocês, pessoal. Olha só. Já concluí aqui, ó. Enrolou aqui. Olha que gracinha que ficou. O acessório que eu coloquei. Na minha bolsa. Olha que lindo que ficou a minha bolsa. Uma bolsa bem rápida, fácil de fazer. Olha que graça que ficou. Eu fiz 50 correntinhas aqui, tá? Eu achei que ficou um tamanho legal. Olha que linda. Você pode estar fazendo pra presentear, pra vender. Ou pra vocês mesmo, tá? Se você ainda não conhece aqui, o passo a passo dessas letras aqui no canal, tem. Se você gostou, tá, pessoal? Dá o teu like. Fazer um comentário. Compartilha aí com as amigas. Se você quer me inscrever no meu canal, se inscreve aí. Ativa o sininho, pra você ficar por dentro de todas as notificações, tá? Eu vou ficando por aqui, tá, pessoal? Espero que vocês tenham gostado da minha bolsa. Se você gostou, tá? Não esquece de deixar o like. O like é muito importante, tá? Fiquem todos com Deus. Até o próximo videoaula. Bye, bye. Tchau, tchau.